Veja o que vai acontecer no vídeo de hoje. O búfalo africano é grande, pode pesar até uns 900 quilos. É uma fera capaz de matar seu predador. Se um búfalo se sentir incomodado por qualquer animal ou talvez por uma pessoa, ele vai atacar com tudo. Mesmo sendo forte e valente, um búfalo é devorado por um leão, o rei da savana. Diz aí na sua opinião, o rei da savana é outro animal? Esse leão massacra esse búfalo que está bem machucado. Um leão é forte o bastante para atacar e vencer um búfalo sozinho, embora alguns estudos digam o contrário. Ele morde o búfalo que nada faz. Um búfalo adulto e com boa saúde vai dar muito trabalho até ir ao chão. Mas esse, por algum motivo que não foi filmado, caiu e sofre por isso. Um leão, além de ser esperto, é resistente. Mesmo caçando sozinho, o tará para conseguir chegar no seu objetivo. O leão está muito cansado. O búfalo deve ter dado muito trabalho. Um búfalo é a presa predileta de leões. Imagine quando um búfalo é visto vagando sozinho. Depois de descansar, ele agora agarra e sufoca o búfalo. É impressionante. Um leão sempre procura matar sua presa para depois comer. E a forma principal de matar uma presa é pelo sufocamento. O búfalo está muito ferido. Ele é sufocado pelo leão, que é muito forte. Um leão é um predador que é mesmo assustador. Você gosta de leões? Ele cansa e solta a garganta do búfalo que respira seus segundos finais. Um leão tem uma força assustadora. Algo que é bem comum dos felinos. Veja mais uma vez a violenta força do leão. Diz aí, achou impressionante? Tchau, tchau. Obrigado.